Música Quem faz e acontece passa por aqui O programa de hoje é um milagre, um milagre chamado Bernardo Que você vai conhecer através de uma campanha do seu pai Que é o Rodrigo Netschek, que é nosso amigo E que ele há anos luta por uma causa que você vai conhecer agora Com a nossa produção com Marcela e Felipe Vamos lá, roda a VT Olá, meu nome é Rodrigo Netschek Sou pai do Bernardo, hoje com 7 anos Quando a minha esposa Kelly ficou grávida Nos exames de ultrassonografia Constrou várias má formações congênitas Daí pra lá foi uma loucura E fomos aconselhados até a interromper a gravidez Com acompanhamento médio durante a gravidez da Kelly E Bernardo virou essa gravidez Foi desenganado pela medicina Que até após a gravidez ele poderia não sobreviver Ele sobreviveu a essa gravidez Durante esses 7 anos Bernardo realizou mais de 10 internações cirúrgicas Em situações diferentes com as internações Umas 40 cirurgias em lugares diferentes E hoje vem nessa luta aí tem 7 anos Todo tratamento do Bernardo Cirúrgico, fisioterapia Acompanhamento com psicólogo Tudo particular E hoje eu não dou mais conta Financeiramente eu não dou mais conta E resolvi fazer essa campanha Eu não posso ter vergonha Porque meu filho tem 7 anos Eu sou responsável por ele E conto com o seu apoio A sua colaboração Vamos na fé Vamos com Deus Que no final vai dar tudo certinho Ele tem encaminhamento com consultas Com especialistas de deformidade de coluna Que é o Dr. Fogaça da AACD em São Paulo Através do SARA em Brasília também Mas eu dependo do SARA daqui de Belo Horizonte Que os resultados dos exames não saíram Para mim ir para Brasília Então motivo de fazer essa campanha Que eu preciso Do recurso financeiro Para o tratamento dele E futuras cirurgias No mais, muito obrigado Quero agradecer aqui Toda a equipe do Paulo Navarro Todos os telespectadores do Paulo Navarro Um abraço para todos Vão na fé, vamos com Deus Manda um recadinho para o Paulo Navarro aí, Bê Obrigado, bolinha, vai Ficamos juntos Então ó Música Música Legenda Adriana Zanotto